Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é quinta-feira e tá frio, hein? Temperatura caiu. Caminhada com conteúdo aqui no Parque Campolim mais uma vez. Hoje é quinta, dia 5, né? 5 de setembro. Tá pertinho aí do feriadão. A caminhada, você sabe, é um brinde, né? Do vídeo geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Daqui a pouco eu explico o benefício de você ter um vídeo geolocalizado. É, sua empresa em primeiro lugar, hein? Qual que é o assunto da caminhada desta quinta? Qual, qual? Como é difícil se relacionar com pessoas que se sentem ofendidas com tudo que dizemos. E se você posta, então? A pessoa acha que é pra ela. Fala a verdade. Algumas pessoas são realmente difíceis de lidar, viu? Elas são exatamente sensíveis. E sempre que estamos ao seu redor, sentimos-se como pisássemos em ovos. Medo de ofender com palavras. Ou até mesmo com atitudes, viu? Essas pessoas parecem não possuir uma habilidade de enxergar a vida com humor. Tudo pra elas é motivo de chateação ou isolamento. Elas não sabem lidar com uma brincadeira. Mesmo quando vem de pessoas que sabem que nunca faria nada pra magoá-las. Não é? Elas estão constantemente se afastando dos amigos. Desnecessariamente, né? Se esquecemos, se esquecemos de responder uma mensagem, por exemplo, Elas, ah, ó, tá ignorando. Propositalmente. Saímos com outro grupo de amigos? Acreditam que estão deixando de lado. Qualquer uma dessas atitudes é sempre interpretada como uma forma de descaso. Ou até de maldade. Conhece alguém assim, Sarita? É insatisfação pra tudo que fazemos. O mundo tá meio cansado de gente assim, né? Fala a verdade. O mundo quer mais atitude. Pessoas que entendam. Pessoas de verdade. Pra falar mal de nós, existe uma fila, né? Fala a verdade. Tem fila, é? Mas pra pagar a conta, ninguém aparece. Nem tudo é transtorno mental. Às vezes a pessoa só é chata, viu? Sabe aquela mala sem alça? Complicado tá perto de pessoas assim, né? A todo momento temos que lidar com as suas inconstâncias, né? E nos esforçarmos pra mostrar que são amadas e pra recuperar na amizade. Existem algumas razões que fazem as pessoas desempenharem esses comportamentos. Elas podem ter uma autoestima prejudicada. Por isso, sentem-se inferiores a todos aqueles ao seu redor. Pode exigir que sempre sejam feitas de uma maneira... É complicado, viu? Eles sempre... Tem que ser sempre do jeito delas, né? Ele quer que todos deem atenção a todo momento. Pode ter um emocional frágil, saber lidar com o temperamento das outras pessoas, né? Isso... Eles encaram tudo como crítica ou ofensa, né? De qualquer maneira, ninguém consegue permanecer muito tempo perto de uma pessoa assim, que transforma qualquer palavra pronunciada em um completo absurdo. A gente não deve levar as coisas a sério. Nem colocar a amizade de anos em risco por algo que inventamos na cabeça. Ficar ofendido por tudo? Mecanismo de proteção injusto. No final, nos deixa completamente sozinhos, viu? As pessoas não são obrigadas a agir como nós desejamos. Cada um tem seu jeito. E precisamos aprender a entender e a respeitar a escolha de cada um. Se quisermos criar relacionamentos saudáveis, não é? Nossos amigos de verdade nunca nos dirão algo com a intenção de nos ofender ou magoar. Precisamos aprender a haver isso. Como um comentário. Se não, não conseguimos relacionar com ninguém. Precisamos ser mais leves, buscar mais motivos para sorrir e menos razões para preocupações. Só assim seremos capazes de nos relacionar de forma saudável, com pessoas ao nosso redor. E criar vínculos sinceros. A gente pede para as pessoas não serem sempre assim, queixando de tudo. Seja aquela que traz alegria, risadas, por onde passa. Hein? Gostou? Texto da Luisa Fletcher. Há quatro anos, escreve para o segredo. Um dos maiores portais e desde muito pessoal. Missão da Luizy é igual a nossa, viu? Trazer assuntos que deixam a gente ir para cima, não é? Ah, Luisa Fletcher, escreve para o segredo. Caminhada com conteúdo, aqui no Parque Campolim. Caminhada, você sabe, é sempre em nome do vídeo geolocalizado. O mundo te vê, num clique. No máximo em dois. O que o vídeo pode ajudar na sua empresa, viu? As pessoas hoje, quando elas vão na internet procurar um produto, comprar alguma coisa, não sabem o nome da empresa. Como é que ela vai saber o nome da empresa? Ela sabe o que quer comprar. O vídeo geolocalizado proporciona isso. Deixar em destaque aquele produto que você quer vender na sua região. Pode ser uma casa, um apartamento, um carro. Quem tem carro para vender aí? Entra no inbox e fala aí. Quero produzir um vídeo para vender meu carro. Vídeo todo mundo, hoje todo mundo faz, né? Qual que é o diferencial da minha produtora? É que a gente geolocaliza esse vídeo. Eu posto para que ele fique em destaque. Quando a pessoa procura a palavra-chave, vai aparecer o vídeo em primeiro lugar. E até falo, eu vi que a sua busca pela internet é por um produto que você está procurando, viu? Faz um teste aí, ó. Coloca aí, bateria de carros em Sorocaba. Bateria de carro, vai aparecer um carro. Um cara falando, bateria de carros, né? Sorocaba. Procura aí, No Brake Sorocaba. Também vai aparecer em primeiro lugar, em destaque. No Brake Sorocaba. Vai aparecer uma empresa que vende No Brake aqui em Sorocaba. São facilidades para colocar produtos para vender. Você coloca aí algum prato que você queira comer. O melhor nhoque de Sorocaba. Coloca aí no YouTube, o melhor nhoque de Sorocaba. Vai aparecer um restaurante que tem vídeo já localizado. Proporcionando isso para você. Depois eu falo um pouco mais. Vídeo já localizado. O mundo te vê num clique no máximo em dois. É nome também do restaurante Dinastia, alta gastronomia, culinária internacional. O Dinastia fica na Capitão Nascimento Filho aqui em Sorocaba. Um lugar muito gostoso, viu? As pessoas estão casando lá. Festejando. Deixo tudo por conta deles, viu? Eles são bons nisso, viu? Restaurante Dinastia. Ah, como eu gosto desse lugar. Um lugar muito charmoso para jantar, para almoçar. É nome da Black Tie. A loja de aluguel de roupas do Brasil. 43 anos na Rebouças, em São Paulo. Soromóveis. Móveis para escritório, para informática. Na soromóveis.com.br, assim, cotou, comprou. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Quer um aplicativo aí? O nome é Virtus.ag. Porque o mundo já é mobile. Mastermind, treinamento de alta performance, viu? Sua empresa vai vender mais e melhor, viu? Em nome da IG Piscina Sorocaba. Conheça a Levita. Cobertura flutuante, retrátil e automática para piscina. IG Piscina Sorocaba. Tem uma loja bem pertinho aqui do Campolinho, viu? Em nome também da T-Protege. Está precisando aí de segurança para a sua empresa aí? Monitoramento, câmeras, alarmes. Tudo lá, viu? Tudo relacionado à segurança. T-Protege. Eles também têm, no grupo T-Protege, uma empresa de limpeza, viu? Que cuida de portaria. De limpeza da sua empresa, viu? Marca aí. T-Protege. Em nome também, hein? Leve Light Chef. Ah! Vou falar uma coisa para você. Essa marmitinha fitness, a gente está jantando ela todos os dias. Que coisa gostosa. Fácil de preparar. Você prepara o seu kit e pede pelo delivery. Marmitinha fitness. Você cria então aí o seu kit e vai adorar. Toda almoçar ou jantar. Você que prefere aí. Você decide. Leve Light Chef aqui em Sorocaba. Eles entregam aí na sua casa. Para quem mora aqui em Sorocaba. E nome também de magras. Ai, magras. Quem está precisando de reeducação alimentar? Quer eliminar peso aí? Ah! A magras tem aqui em Sorocaba uma unidade. E também tem Itapetininga, viu? Tem médicos, nutricionistas. Fora os equipamentos que vão lá. Equipamentos de ponta para eliminar peso. É isso aí. Magras. Aqui. Uma das maiores aqui franquias do Brasil, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ô, o Pedro Mourão está me vendo aí. Ô, Pedro. Um abraço para você, Pedro. Ô, Pedro. Que horas é onde você está aí, cara? Deixa eu ver onde o Pedro está. Na Croácia, cara. Que hora que é aí, Peter? Deixa eu ver se consigo mandar um oi para o Pedro aqui. Às vezes eu tenho vontade de colocar as pessoas ao vivo aqui. Deixa eu ver se consigo colocar o Pedro. Ó, mandei para ele adicionar lá. Já que a gente está ouvindo. Será que dá? Antes de a gente falar dos aniversários. Antes de fechar o papo aqui. Tá frio aqui, Peter. Deixa eu ver se o Pedro consegue bater papo comigo. Eu acho que eu vou começar a selecionar algumas pessoas para participar no fim da caminhada comigo. Para a gente bater um pouco de papo, né? O que é que a pessoa está fazendo? O que é que a pessoa faz? Se assiste a caminhada sempre ou não? Eu mandei um convite aí para você, Pedro. Ele está comendo na cidade aí, Pedro. Ah, ele ali, ó. Fala já, Bás. Ô, Pedro. Como é que você está, garoto? Eu estou bem. E você? Que pinta de galã, hein, cara? Galã, na verdade, não. É que está o sol aqui de Rachá, velho. Eu estou direto da Croácia falando com você. É bom ou não? Como é que chama essa cidade aí? Eu estou em Dubrovnik. A charmosa perla do Adriático. É uma cidade agradabilíssima. e já chamava Bernard Shaw, que era a lapela. Que achou bonito ou não? Bernard Shaw, hã? Maravilhoso. Olha que lugar bonito que você está, cara. Uma cidade muito bonita. Eu vou tentar mostrar para você, na verdade, Jabba. A data está atrás de mim. Espera aí. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Mostra aí. Onde é que é essa cidade aqui. Espera aí. Eu estou caminhando, viu, das pedras aqui, na verdade? O Pedro é do mundo, cola o personalité. Está com um grupo na Croácia. A Rosana está aqui. Dá para ver, Jabba, não, não? Olha que coisa linda, Pedro. Dá para ver a cidade de Dubrovnik, na Croácia. Estou de Amorado, uma cidade muito interessante, muito agradável. Bacos, navio, essa cor do mar. Maravilhoso. É por esse meu óculos de galã aqui, velho. Por isso aí. Que tal? Quantas pessoas estão com você aí? São 22. Que maravilha. Todo mundo de Sorocaba? Mas a maioria de Sorocaba, com certeza. É assim. E como é que vai ser o trajeto, a sequência da viagem? Nós já passamos por uma parte grande da Croácia. Daqui nós subimos, passamos por Mostar, que já é na Boa, na Zegovina. Daí nós vamos passar também em Meldigori. E daí voltamos para Zagreb. Mas já fizemos muita coisa na Zagreb. Um monte de coisa diferente, na verdade. Imagina. Nós estamos postando vídeos direto no nosso Facebook também. Tá, beleza. Manda abraço para o grupo todo aí. Boa viagem. A gente aguarda você aqui, Peter. Um tremendo prazer falar contigo. Todos os ouvintes seus. Um forte abraço. Fica com Deus. Um abraço. Só falta o meu Palmeiras começar a ganhar agora, né, meu? Pelo amor de Deus, hein? Agora vai, agora vai. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legal, hein? Você viu o que é a interatividade aí, ó? É eu que tiro você ou você que sai, Peter? Deixa eu ver aqui. É ele que tem que desligar ele aqui, ó. Ah, desliguei. Interessante, né? Vamos fazer sempre assim? Você que sempre acompanha a minha caminhada, participar ao vivo comigo aqui. O Pedro falou comigo da Croá. Um abraço para todo o grupo aí. Mundo Colo Personalité, uma agência de turismo que tem aqui em Sorocaba. Sempre com grupos viajando pelo mundo todo. O cara sabe tudo de viagem. Ei, Pedro. Ó, vamos ver quem está fazendo aniversário hoje? Deixa eu ver aqui na minha rede social. É o momento de abraçar os aniversariantes, né? Desta quinta, cinco. E o nome da Alfa Polo. Fábrica de camisa Polo. Fábrica do P ao GG7. Que coisa interessante, hein? Marisa Morelli faz aniversário. Oi, Marisa. Parabéns. Osvaldo Coelho. Osvaldo, parabéns. Manda um abraço para o Queiroz aí, ô Osvaldo. Osvaldinho. Que legal, hein? Gi Machado. Juliana Miranda, parabéns. Lisandra. Diminchu. Diminchuque. Um sobrenome diferente. Lisandra, parabéns. Parabéns também a Simone. O sobrenome dela está FRT. Parabéns, Simone. Ete Ronká também faz aniversário. Parabéns. Sarita Valim também faz aniversário hoje, dia 5. Alina Rossi Simon. Alina, parabéns, hein? Alina, nome diferente. Sinto-se todos aí. Abraçadas e beijadas nesta quinta, dia 5. Vou comer bolo lá de casa. É uma loja de bolo caseiro que tem aqui pertinho do Campolim. Lá de casa, bolo caseiro, Sorocaba. Vambora. Hoje a Rosana falou para mim assim. Você vai fazer alongamento cedo. Sério, não? Vamos fazer um alongamento. Vamos, Rosana. Vem comigo. A Lali Cavalcante também está vendo aqui. Abraço, Lali. Você viu aí que interessante? O Pedro entrou lá da Croácia ao vivo comigo aqui na caminhada. Por isso que é bom fazer isso, né? Ah, vambora. Como é que a gente começa esse alongamento? Tchau. Abraço.